Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, nas últimas semanas o mundo dos games de todo o planeta se revoltou contra a Blizzard Entertainment. Essa que já foi uma das maiores empresas quando o assunto são jogos de qualidade. Hoje não se fala em outro assunto quando o tema é Blizzard, se não a polêmica de Hong Kong. A gente já trouxe diversos vídeos aqui na Central falando do assunto. Então você provavelmente já sabe o que a gente está falando. Mas cara, depois de toda a polêmica deles censurarem um Pro Player, deles banirem o Pro Player, tirarem o prêmio de 10 mil que ele merecia, que ele ganhou por direito dele. Depois deles irem lá e tentarem censurar os jogadores, demitirem os casters, tentarem fazer controle de dano e censurar os gamers, proibindo que a gente protestasse nas redes sociais. Cara, agora parece que depois de toda essa situação, depois de toda essa polêmica, é oficial. A Blizzard não vai dar o braço a torcer e não vai revogar a suspensão do jogador de Hearthstone Blitzchain. Cara, é impressionante como os caras são cuzões. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia que é oficial, velho. A Blizzard confirmou que eles não vão voltar atrás. Os caras têm esse ego, assim, do tamanho do mundo. Eu nunca vi ser tão babaca assim. A Blizzard realmente quer superar e ir nesses aspectos, velho. Ah, mas não é só a questão de não revogar, é a questão da mentira também. Porque eles deram uma entrevista que a gente vai passar pra vocês hoje falando coisas que não fazem sentido. Parece que a gente é babaca e a gente não consegue interpretar uma mensagem e os caras acham que são os gostosões, né, Lion? Tipo, mano, vocês estão errados, velho. Simples assim, não adianta tentar fazer um malabarismo com as palavras e não porque não foi isso, não sei o que. Não adianta, velho. Vocês estão sendo babacas. Então a gente vai passar isso pra vocês hoje. Então a gente vai entender o que eles disseram, a gente vai debater sobre essa bavaquice deles. Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. Galera, como eu falei, a gente já fez diversos vídeos aqui na Central, né? Como vocês sabem, a gente teve um torneio de Hearthstone. O jogador Blitz Chang foi em uma entrevista, após ele ganhar a partida, e durante a entrevista ele pediu pela libertação de Hong Kong a revolução dos nossos tempos. Vocês sabem que Hong Kong agora tá parada já faz meses em protesto, já que a China tá tentando censurar Hong Kong, tá tentando passar um projeto de lei de extradição que iria censurar toda a população. Porque se você é de Hong Kong e fala mal do governo chinês, que é um governo comunista, uma verdadeira ditadura, o que você faz? Você desaparece, você é torturado, você vai pra uma prisão. E aí com Hong Kong passando esse projeto de lei, a China podia estraditar qualquer um que falasse alguma coisa do governo. Então cara, a galera de Hong Kong tá lutando pela liberdade, tá lutando por democracia, tá tentando manter o pouco de liberdade de expressão que eles ainda têm. E aí o Blitz Chang, esse jogador de Hearthstone, é um jogador de Hong Kong. Então quando ele ganhou essa partida, quando ele ganhou esse prêmio do campeonato de Hearthstone e foi em entrevista, ele quis utilizar a voz dele pra poder movimentar a galera a participar desses protestos. E a Blizzard fez o que? Foi lá e baniu ele por um ano de participar em qualquer competição profissional de Hearthstone e removeu o prêmio de 10 mil dólares que ele tinha ganho justamente. Fora isso, ela ainda foi lá e deu seis meses de suspensão pros dois entrevistadores que não tinham nada a ver com a situação. Os caras nem perguntaram de Hong Kong e os caras foram suspensos. Cara, desde então toda a internet, todos os gamers, aliás, não só os gamers, mas é qualquer um que tá sabendo a situação, tá revoltado. A galera da gringa, senadores americanos, já mandaram cartas oficiais reclamando da Blizzard, falando que o posicionamento deles é babaquíssimo. A CNN, Fox News, ABC, toda a mídia gringa também tá atacando o pau na Blizzard, falando que a Blizzard tá ficando pró-China, tá esquecendo dos direitos americanos, tá esquecendo o que é ser um americano, ter liberdade de expressão. E, cara, dentro da própria Blizzard já teve diversos protestos, né? Desenvolvedores que foram e picharam a estátua deles falando que... É legal, né? Que a estátua deles tem uns dizeres. Every voice matters, cada voz importa. Sendo que a realidade é que, hoje em dia, nenhuma voz importa mais pra Blizzard, né? Só o dinheiro. E, cara, teve protesto, teve Blizzard tentando derrubar jogadores online, derrubando fóruns, derrubando threads, tentando censurar os seus jogadores, tentando calar todo mundo. E, cara, como se não houvesse tudo isso, ainda teve a BlizzCon recentemente, que foi a conferência e o evento grande da Blizzard pra fazer grandes anúncios. E também a BlizzCon foi repleta de protestos. Nós trouxemos um vídeo completo, depois dá uma checada aqui, dos protestos contra a Blizzard covarde na BlizzCon 2019. Cara, a gente passou diversas informações. Mas, cara, toda essa situação, mesmo com toda essa situação, a Blizzard não deu o braço a torcer. No começo da cerimônia da BlizzCon, o presidente da Blizzard Entertainment, o J. Alan Breck, fez ali um textinho de desculpa, de dois minutos antes de começar a conferência, falando que nós fomos precipitados, nós sentimos muito, a culpa é nossa, nós vamos melhorar daqui pra frente. E aí, o que ele fez? Nada. Ele só falou, não, a culpa é nossa, a gente vai melhorar. E não fizeram nada. E, é claro, essas desculpas vazias não fez ninguém acreditar neles, né? Acho que ninguém na internet acredita na Blizzard, falando que eles sentem muito por isso, né? Por quê? A gente quer ver o quê? Atitude. Eles falaram... O próprio presidente falou na BlizzCon. Atitudes falam mais que palavras. E nós vamos agir mais daqui pra frente. Beleza? Então a gente quer ver. Cadê a ação de vocês? Cadê vocês removendo a suspensão deles? Cadê vocês removendo o ban? Cadê vocês fazendo alguma coisa sobre a situação? E aí, agora que a gente tá esperando, de fato, uma atitude da Blizzard, O próprio presidente foi em uma entrevista recente com o website PC Gamer E deu a resposta pra essa pergunta. E sabe qual que é a resposta? Não. Eles não vão parar as suspensões dos jogadores. Cara, olha que ridículo. Em uma entrevista oficial com a PC Gamer, o próprio presidente falou o quê? Nós queremos que as transmissões oficiais, que são uma pequena porcentagem de todo o conteúdo dos nossos jogos, Seja sobre games. Queremos que elas sejam focadas em games. Novamente, a questão de Blitzchang não foi a mensagem dele, não foi o que ele falou. Foi o fato de que ele não estava falando sobre jogos. Ele continua. Se a gente não tivesse tomado uma atitude, se a gente não tivesse feito algo, Você pode imaginar o que iria acontecer com o futuro das nossas entrevistas. Haveria, então, vezes em que as pessoas fariam debates e dariam opiniões delas em qualquer assunto, a qualquer momento, Simplesmente para aparecer nas nossas entrevistas. E isso é algo que não queremos seguir. Ou seja, os caras estão dando a desculpinha que toda essa situação do Blitzchang não é por causa que ele estava falando de Hong Kong. Não é por causa que a Blizzard tem rabo preso com a China e tem medo de perder o apoio do governo chinês. Não. É só porque ele estava falando o quê? De um conteúdo que não era sobre jogos. A Weiss, dá pra acreditar nessas mentiras, velho? Não, não dá. Alguém acredita nisso, nessa conversa fiada, velho? Não dá, velho. Porque, tipo assim, a pessoa está sendo entrevistada e, na minha opinião, numa entrevista, você pode falar o que você quiser. O entrevistador foi lá, fez uma pergunta, beleza, ele respondeu e, mano, ele quis falar isso. Por quê? Porque era um momento que ele tinha pra passar isso pro mundo, digamos assim, onde o mundo inteiro estava vendo ele. Lembra do The Game Awards que o Fox, ele falou sobre também política e deu mó treta? Sim. Mas, assim, ele usou o momento pra expor a opinião dele. Ele tá errado? Na minha opinião, não. Ele fala o que ele quiser, velho. Tá ligado? Tipo, quem não gostou, paciência, velho. As pessoas pensam diferentes, tem ideias diferentes. Mas, ele chegar e falar isso numa transmissão, apoiando Hong Kong, onde tá acontecendo uma coisa extremamente ruim lá, que são os protestos. Tipo, mano, a galera tá na rua, parada há meses. E aí, um cara que tá jogando, tem uma visibilidade grande e ele apoia isso, ele vai querer ajudar o povo dele, entendeu? E aí, a Blizzard sendo contra isso, é meio complicado. Só que aí vem a hipocrisia, porque... E essa parte que eu fico bastante puto. Porque lembra que eles falaram, ah, não queremos que fale sobre jogos. E até vai ter um trecho aí, que você pode ler logo em seguida, que é o quê? Eles dizem que quem quer protestar, quem quer falar as suas opiniões, tem que falar no privado. Tem que falar no seu perfil do Twitter, no seu perfil do Instagram, no seu Facebook, certo? Mas, e aquela história de que a Blizzard pediu pra uma pessoa de dentro da Blizzard deletar postagens que ela tinha feito no perfil privado dela, porque tava apoiando Hong Kong também? Então, quer dizer que vocês tão sendo hipócritas? Vocês tão falando mentiras? Vocês tão mentindo pra gente também? Então, complicado, né? Os caras mentem. Mentem que nem sente. Porque é o que você falou, velho. O próprio presidente falou. Eles querem que os jogadores se expressem aonde? Nas suas redes sociais privadas, não através de canais oficiais. Ou seja, se expressa como você quiser, só não utiliza a nossa entrevista. Só que aí você chega na situação que o quê? Recentemente, três semanas atrás, um técnico de Overwatch foi forçado, não pediram, forçaram o cara a excluir um tweet em que ele tava apoiando o Blitzchan na controvérsia Hong Kong. Então, assim, ô Blizzard, como é que você quer que a gente se expressa, sendo que a gente não pode se expressar nos seus canais oficiais? E nas nossas redes sociais, vocês também querem meter dedinho. Isso daqui, mano, isso daqui, essa situação do caster de Overwatch, não é um caso isolado. Nós da Central já passamos por isso. Tinha uma época que a gente era próximo da Blizzard, quando a gente tinha um canal focado em Overwatch. Lembra quando eles tentavam mandar no nosso conteúdo? Eles falavam, ah, isso daqui não ficou legal. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, lembra quando a gente fez um vídeo falando pra galera nunca comprar caixas de lootboxes no Overwatch? A gente fez um vídeo, nunca compre caixas do Overwatch. E a gente fez um vídeo detalhando tudo o porquê que a gente odeia as caixas e porquê que é um sistema de merda. Mano, dois meses depois que aconteceu lá. A Blizzard curtou as nossas relações oficiais e tentou acabar com o canal, tá ligado? Então, assim, esses caras são umas cascavéis. A Blizzard é uma cobra, uma cascavel. Essa galera da Blizzard mente que nem sente. Os caras não têm a menor moral. Vocês não fazem ideia de quanto esses caras são falsos. E aí, o que aconteceu? Eles também falaram sobre os casters. Daqui é pior pra mano. Não, esse aí foi de cagar pra dentro. O presidente falou dos casters, dos entrevistadores que estavam lá, tá ligado? Porque assim, os entrevistadores estavam lá, o cara simplesmente soltou essa 1, 2, 3 Hong Kong, 1, 2, 3 Revolução do Nosso Tempo. E aí o que aconteceu? Os casters, tipo, se abaixaram, ficaram embaixo da mesa. Por quê? Porque eles não queriam falar nada, não queriam ter ligação com o cara. E aí cortou pro comercial. Mas, não, de acordo com a Blizzard, isso não era o bastante. Olha só que ridículo. O próprio presidente disse que os casters estavam ativamente envolvidos no protesto e que não era algo que a Blizzard considerasse. Ele falou que o principal motivo da suspensão foi que eles não conseguiram manter a transmissão focada naquilo que precisava ser focado. Que são os jogos, os vencedores e as histórias que saem de lá. Eles não tiveram sucesso em seu trabalho e foi assim que tomamos a decisão sobre isso. Ou seja, eles só suspenderam os entrevistadores porque eles não mantiveram o foco da entrevista em games. Mas peraí, os caras estavam falando sobre os jogos. O Blitzchang, o atleta, foi lá e falou de Hong Kong porque ele quis, do nada. Ele começou a protestar ao vivo. A culpa é do entrevistador? Não, mano. O entrevistador não consegue mandar no cara. Só seria a culpa dele se ele tivesse combinado com o Blitzchang antes da entrevista pra falar isso. Só que como que a gente vai saber se foi ou não? Tem como saber? Não. Não tem como, velho. Mano, pelo amor de Deus, velho. Não é como se os caras tivessem controle do que o cara vai falar no... É, basicamente, o presidente da Blitzchang tá falando basicamente que eles fizeram um complô, então. É... Mas... Tá, cadê a prova disso? Não, não tem nada... Mano, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá ligado? E aí, o que acontece? Ele também falou sobre um post chinês do Weibo que aconteceu com a Blizzard recentemente. Porque, olha, essa daqui é de cagar pra dentro, velho. Mais uma, né? Recentemente, olha só, o Hearthstone da China, tá? Hearthstone da China. Quando rolou toda essa treta do Blitzchang, eles foram nas redes sociais deles e sabe o que eles postaram? Hearthstone chinês? O quê? Postou a seguinte mensagem, nós estamos muito furiosos e desapontados com o que aconteceu no último evento do final de semana. E nós estamos nos objetificando contra a expressão de pensamentos pessoais políticos e crenças em nossos eventos. Como sempre, nós iremos defender o orgulho e dignidade da China a todo custo. Isso foi a Blizzard chinesa que falou. O Hearthstone, oficial chinês, postou isso nas redes sociais. Quando rolou o ban do Blitzchang. Então isso quer dizer que a Blizzard, a parte da China, tá apoiando a China. Tá cagando. É óbvio, né? Tá cagando pra tudo. E aí, o presidente foi falar sobre isso. O presidente da Blizzard foi falar sobre esse statement. E, mano, olha só que passada de pano gostosa, né? Ele vai lá e fala. A Blizzard não tem permissão legal para operar ou publicar jogos na China. Você tem que ter um parceiro. É assim que o regulamento funciona. Essa é a lei. E no caso, a NetEase é o nosso parceiro. A NetEase não é uma agência governamental. A NetEase é uma empresa. Eles são os editores. Não temos permissão legal para operar estes canais. Não temos permissão legal para contribuir. Esta é uma decisão da NetEase, já que eles são os editores na China. Ou seja, ele está falando que toda essa polêmica que rolou com os chineses é a culpa da galera da NetEase lá na China. Porque aqui na Blizzard a gente não compartilha desse pensamento. Então, isso quer dizer que... Ah, pelo amor de Deus. Então, isso quer dizer que a Blizzard da China é controlada por uma empresa que não é a Blizzard. Eles falam o que querem lá, apoiando o governo. E a Blizzard lava as mãos. Tipo, ah, galera, desculpa. Não é a gente que cuida. Então, assim, a gente quer continuar ganhando dinheiro lá. A gente não vai se meter. Deixa eles apoiarem a China lá. É isso, velho. É isso. Essa é a Blizzard. Essa é a Blizzard, gente. Então, assim, é só desculpa falsa. É só desculpa vazia. Passada de pano e tentando falar que a culpa não é deles. A culpa é de vocês. Vocês erraram. Vocês estão tentando censurar jogadores. Estão tentando censurar a sua comunidade. Vocês estão tampando uma merda que vocês fizeram. Tacando mais bosta por cima. Para de ser idiota. Para de ser otário. Simplesmente revoga a suspensão, velho. Fala, fizemos cagada. A culpa é nossa. Vamos remover o ban. Mas não. Vocês continuam. Vocês têm um ego tão inflado. Vocês se acham tão gostosos. Vocês acham que vocês são superiores a todo mundo, velho. Vocês não são superiores a ninguém. Vocês não são nada. Vocês se transformaram em uma das piores companhias do mundo dos games atualmente, velho. Vocês já foram um ícone, um marco do mundo dos jogos. Hoje, vocês são só mais um estúdio fracassado. Então, pelo amor de Deus, mano. Pega o pouco de dignidade que vocês têm. O pouco de fãs que vocês têm. E mantém isso, velho. Abre a porra do seu olho. Simplesmente aceita que você fez cagada. E pede desculpas. E revoga. É tão difícil assim? É tão difícil assim, mano? Eu sei que vocês querem manter os acordos com o governo chinês. Eu sei que a China dá muitos milhões. Mas, mano, é direito básico de liberdade de expressão, velho. Vocês estão tentando censurar as pessoas. Vocês não estão permitindo que as pessoas se expressem. Fale sobre liberdade e democracia. Você acha isso justo, mano? Pelo amor de Deus. Olha o nível que a gente chegou, White. A Blizzard, eu sempre pensei que a Blizzard era realmente falsa, interesseira, mentirosa. Mas, cara, comunista. A ponto de fazer censura com os jogadores. Essa é a nova. Eu sei que eles tentaram derrubar a central. Mas, olha, querer derrubar todo mundo do jeito que eles estão querendo fazer. Isso aqui é um outro nível. Vocês estão de parabéns, velho. Vocês são uma das piores empresas do mundo dos games. Eu tenho nojo e desgosto de ter trabalhado com vocês há meses atrás. Pelo contrário. Mano, eu queria poder voltar no tempo pra nunca mais ter chego perto de uma empresa dessas. Só fica a dica. Muda o logo de vocês de azul pra vermelho. Põe também umas estrelas amarelas. Eu acho que vai ficar mais a cara de vocês, seus babacas. De qualquer maneira, galera. Agora que vocês estão cientes que a Blizzard não vai voltar atrás. Não vai dar o braço a torcer. E eles afirmam e reafirmam que eles estão corretos. Eu pergunto pra você. Eu pergunto pra você, meu caro gamer. O que você acha da Blizzard? O que você acha desse posicionamento antidemocrático que eles estão tendo? Querendo censurar os jogadores. Querendo calar a comunidade. Não dando o braço a torcer. Você concorda com isso? Você ainda acha que a Blizzard é tudo isso porque tá lançando um Diablo 4? Aí eles vão dar Overwatch 2. Você acha que isso justifica o que eles estão fazendo? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a esse nojo. Essa audácia que tá rolando na comunidade dos games. Beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada aqui na central. De qualquer maneira, quem falou que vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Tchau.